Daniel Koster for Fright Magazine, aqui com o campeão de Strikeforce, Cristiano Cyborg Santos. Você tem uma luta chegando em 10 dias, como você está se sentindo nessa luta? Eu sou o Eri, eu treino a Lore, eu acho que em 26 eu estou em boa forma, em boa condição, em boa técnica para um grande show de Strikeforce San José. É frustrante para você que Jan Finney, seu oponente, esteja conhecido para a audiência de Strikeforce? Eu acredito que eu nunca escolhi o oponente, eu acredito que eu vou estar preparada para a luta e quero lutar com as melhores, e quem o Scott colocar e minha manager colocar para lutar, eu vou lutar. Eu acredito que ela está pronta para lutar, quem é o oponente, então quem é o Scott Cocker colocou na luta, ela vai lutar. Ser a luta mais população do mundo, você acha que você quer ser uma modelo de papel para jovens de todas as mulheres? Eu acredito que eu vou continuar treinando, vou continuar sendo a pioneira do MMA, quero que eu aumente cada vez mais, quero abrir as portas para o MMA feminino, e vou continuar seguindo. Ela ainda quer ser a pioneira do MMA, ela ainda vai treinar, lutar bem, abrir mais portas para ajudar a crescer o MMA. E o que os fãs podem esperar dessa luta em 10 dias? Pode parar um grande show, e que eu vou buscar o tempo todo o knockout, ou submission, independente do que ela queira fazer, mas sempre vou buscar o meu jogo. Ela vai fazer um bom show, ela sempre vai procurar o knockout ou submission, e sempre vai dar um bom show. Amém. Amém. Amém.